Fala galerinha, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um meteoro Primeiro você faz uma ponte né Uma ponte Que burro, eu ia pegar o Z-Base Tá bom, mas agora vamos Ai meu Deus Ainda bem que eu levei que tava no Pacífico Tá bom, mas agora vamos fazer essa ponte aqui Muito bom, você altura Agora você quebra aqui ó Também dá porção da invisibilidade né Arremesável Arremesável né Também você quebra com a mão né Porque é mais rápido, quer ver Tá vendo, é muito rápido Igual o Flash Pronto Agora as vezes tem que fazer o que as vezes se fez né As vezes tem que fazer né Muito bem Meu Deus, onde quanto? Pode ser um meteoro muito bom Então vamos continuar com a cor Então vamos continuar com a cor Ah velho Meu Deus O meteoro Meu Deus Meu Deus Olha esse é o meteoro Tá vendo que legal Eu gostei Mas vamos fazer de novo Porque aquela vez eu achei muito ruim Eu esqueci de arremesável no fogo Agora não tem como né Ah, não tem como Que saco Que saco Calma ai gente Calma ai gente Que saco Oh Isso, meu Deus Tem que fazer no modo Tem que fazer no modo Tem que fazer certo Doido Mas não vale Calma ai gente Tá bom gente É desse jeito Mas agora você quebra ai Oh meteoro Tá vendo Oh meteoro Gente É esse o meteoro Doido Não era daquele jeito Então é isso Gente Que saco Agora estou invisível Tá Então é isso Esse foi o vídeo E eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E sol